Tudo bem com vocês? Faz um tempão aí que eu não gravo vídeo, vamos lá Conversar um pouco com vocês hoje aí sobre os 30 mil quilômetros da Vulcan Eu tô com a Vulcan há 3 anos e meio, até agora eu rodei com ela 30.678 quilômetros Contar aí pra vocês aí minhas percepções com a Vulcan ao longo desses 3 anos e meio Quase 31 mil quilômetros aí Bom, uma pergunta muito constante que me fazem aí, referente ao custo de manutenção na Vulcan Não é tão caro, mas também não é tão barato, né? Você tem que saber procurar aí onde comprar as peças Antes do imposto eu comprava tudo pelo Aliexpress Então tá bem tranquilo Por exemplo, o jogo de pastilhas eu pagava aí o dianteiro e o traseiro 80 reais Enquanto aqui no Brasil é uma média aí de no mínimo 600 por aí, tá? Dificilmente você acha menos do que isso Filtro de óleo é o da Fran, o PH6017A Eu também comprava de monte Pagava em média aí 15 reais cada filtro Se você for comprar um filtro na concessionária Você vai pagar aí 250 reais mais ou menos No mercado livre você deve achar aí por volta de uns 35, 40 Filtro de ar eu uso também, eu trouxe do Aliexpress também Filtro de ar lavável Na época eu pagava coisa de 80 reais o filtro Então eu tenho dois, né? Sei lá, vá um E ainda tem o outro Pra poder ficar revezando A suspensão dianteira Uma vez eu já troquei os retentores Né? Porque eu abusei Eu tenho um vídeo até aí Do lado de Monteiro Lobato que eu fiz Eu peguei a estrada do livro Muito ruim Muito ruim mesmo a estrada do livro Então estourou meus retentores A moto era nova ainda Depois disso eu troquei o... Tem pouco tempo agora Até coloquei esse vídeo no canal aí Da troca do fluido da suspensão Aqui mais Pneu eu já troquei Dianteiro, traseiro O pneu dessa moto aqui O dianteiro eu paguei acho que R$ 1.200 O traseiro quando eu comprei Eu achei numa promoção Aí eu paguei R$ 800 Kit de transmissão, né? Coroa, pinhão Quando eu troquei A moto tava com Acho que R$ 20.000 Km se eu não me engano Eu consegui comprar Por R$ 700 o kit Na concessionária É R$ 2.500 Então assim Tem que saber Procurar Tem que saber O que aconteceu aí O acidente aí O carro capotou ali Tem que saber procurar Sabendo procurar Você consegue encontrar as peças Lembrando que eu só compro peças Com procedência Em relação a seguro No meu perfil aí Que eu tenho 10 anos De habilitação de moto Eu pago R$ 2.500 Por ano Seguro da moto Agora sim O que eu nunca precisei Realmente Foram peças Mais caras Como por exemplo Retrovisor Guidão Essas coisas Isso eu nunca Nunca precisei Mas eu continuo Totalmente satisfeito Com a moto Virar aqui Que eu vou entrar ali Eu continuo Plenamente Satisfeito Com a moto No meu ponto de vista Só a suspensão Traseira dela Que sofre Um pouquinho Ao longo desse tempo Sofreu bastante A suspensão Ela dá Umas batidas Um pouco mais seca Mas nada que seja Assim algo Nossa Insuportável Não Tranquilo Estou aqui lembrando Que é uma moto Uma moto cruiser Então não tem como você Esperar um conforto 100% Mas para o meu uso Está ótimo Eu uso a Vulcan Todos os dias Todos Todos Eu uso Para o trabalho Eu uso Para o lazer Hoje Que eu estou aqui Estou aqui em Morungaba Vou gravar um videozinho De toda essa região Aqui com Com drone Vou postar aqui no canal Então é uma moto Então é uma moto Que me atende Perfeitamente Para tudo O que eu preciso Em relação Ao consumo Ela faz Uma média De 20 22 Por litro Na cidade Ela estava na estrada Agora Vamos ver Quanto que ela fez Aqui Olha Na estrada Andando Uma média De 120 Ela fez Nossa Isso mesmo 33 por litro Então é parar aqui Para ver se é isso mesmo Não Ali é o consumo instantâneo Vamos ver Olha Ela fez 23.8 Por litro Na estrada Então Não está ruim não Alguns perguntam Também A VUCA É uma moto Boa Para a primeira moto Eu já tenho vídeo No canal Que eu falo A respeito disso Deem uma Olhada No meu ponto de vista Resumindo Não é uma Boa escolha Para a primeira moto Apesar de Hoje Estar plenamente Adaptado Com ela Para mim Ela é como Se fosse Uma Uma CG Um scooter Com agilidade No trânsito Como eu rodo Muito com ela Então Eu estou Super acostumado Então Para mim No trânsito Não é Problema nenhum O tamanho Dela O peso Dela Mas enfim Mas eu acredito Para a primeira moto Para a primeira moto É um pouquinho Complicado Porque a manutenção Dela Assim Se você precisar Que nem de peças Como eu falei Um guidão Alguma coisa do tipo Se você cair Uma carenagem Um tanque Aí sim A brincadeira Vai ficar cara Então Então eu não recomendo Por isso Pelo peso Dela Enfim Por tudo isso Dai Bom pessoal Eu vou gravar Para vocês Com o drone Toda Toda essa área Aqui Toda essa região Aqui De Morongaba Depois eu vou postar Para vocês Quando eu era Criança Eu vinha pescar Aqui nesse lago Peguei muita tilápia Aqui E se enfiava Lá naqueles fundão Mudou muito No meu tempo Isso daqui Era tudo Rua de terra Era um pesadelo Subir aqui Na chuva Entretanto Muita coisa mudou Eu prefiro Confesso que eu preferia Como era antigamente Antigamente Não tinha Nada aqui Mas é isso aí Essas são então Pessoal Minhas impressões Com 30 mil quilômetros Com a Vulcan Opinião Não mudou Continuo Gostando muito Da moto Continuo gostando Bastante dela Me atende Perfeitamente O que Talvez assim Eu comecei A refletir um pouco É que eu tenho Um colega Na academia Que ele falou Assim pra mim Você usa moto Todo dia E quando você vai fazer Um passeio Assim Alguma coisa Como que Que fica Você ainda tem Vontade Assim De andar com a moto Sim Eu tenho Mas eu confesso Mas eu confesso Que realmente Por eu utilizar A moto Todos os dias Eu não tenho Mais aquele mesmo Entusiasmo Com Com os passeios Por exemplo Então talvez Então talvez Se eu tivesse Uma outra moto Quem sabe No futuro Uma Harley Alguma coisa Seria bacana Mas enfim Mas é uma moto Que atende Perfeitamente Aqui pessoal Onde eu estou Antigamente Não tinha Nada 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 Olha só Vou fazer Tentar fazer Pra vocês Umas imagens Aéreas Onde eu tenho Casa É lá Lá pra baixo Eu vou ver Se eu Se eu consigo Gravar Lá de baixo Que é mais Seguro Não é ficar Com o portão Fechado Tudo Se bem Que aqui É melhor Pra poder fazer Gravação Com drone Essas coisas Por causa Da altura Então O sinal É melhor Não teria Aquelas montanhas Me atrapalhando Entretanto A gente Não pode Não pode Vacilar Sabe como Que é Aqui é Uma área Que já Não está Mais Tão Tão Segura Como era Há Trinta e Tantos Anos Atrás Aqui Pessoal Eu sei Que Eu não Vou Entrar Aqui Tá Mas Essa Estrada De terra Aqui Vocês Estão Vendo Também Até Destruído Tem um Caminho Muito Muito Bacana Essa Estrada De terra É bem Grande Ela deve Ter Mais De 20 Km Mas É uma Estrada Que Sozinho Não Faço A gente Não pode Ficar Dando Bobeira Não E Outra Também Os buracão Que tem Aí Então Eu não Sei Como Está O Estado Dela Então Uma Moto Que Você Vê A Vulcan Já Enfiar A Vulcan Aí Já É um Problema Ela Samba Bastante A traseira Então Não Não É Muito Recomendável Não Entrar Com a Vulcan Ali Bom Vou Finalizando O vídeo Por aqui Pessoal Para Não Ficar Muito Extenso Convido Vocês Depois Assistirem O vídeo Com Com as Imagens Aqui Desse Bairro De Brungaba Tudo Que Eu Vou Colocar Para Vocês Beleza Um Grande Abraço A Todos Até O Próximo Valeu Abraço A CIDADE NO BRASIL